Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e o vídeo de hoje, ele é um vídeo de recebidos da loja Zafu eu vou mostrar pra vocês todas as roupas que eles me enviaram tem bastante coisa legal, então eu já vou começar logo esse vídeo pra ele não ficar muito longo eu vou começar mostrando pra vocês essa blusinha aqui de manga comprida ela é meio cropped e eu gostei muito das cores dela porque ela tem branco com azul e com rosa e todas as roupas da Zafu, elas vêm bem embaladinhas, tá? vem com a etiquetinha aqui da Zafu, aqui atrás tem o site eu vou estar passando também pra vocês a roupa aqui no meu corpo, aqui do ladinho então vocês vão ver como que ela fica no corpo mas ela não é muito grossa ela é uma malinha que não é tão fina, mas também não é tão grossa essa daqui é uma cropped com nozinho na cor caramelo, bem fofa ela tem uma malinha meio canelada, listadinha não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo a malha dela é bem gostosa também e ela fica bem bonitinha no corpo eu pedi algumas camisetas essa daqui que eu tô usando é uma delas tá escrito Never Not Hungry que significaria nunca sem fome uma coisa assim que, né, me descreve completamente essa camiseta e eu amei é só a estampa dela que é um pouquinho áspera, sabe? mas a malinha da camiseta, ela é bem macia eu também comprei essa camiseta aqui, 90's e essa daqui, a estampa dela é bem macia, bem gostosinha, tá? a estampa é melhor do que essa do que eu tô usando e a malha dela é mais grossinha também é uma malha bem gostosa, bem fofinha essa daqui é tamanho M pra vocês terem um parâmetro aí de medidas, tá? e agora eu vou mostrar pra vocês essa outra cropped aqui que é amarelinha listada e ela é bem fofinha a malha dela é muito macia muito, muito, muito gostosa o tamanho dessa aqui é S, né, small que é o P, seria o P na verdade, se eu não me engano, essa era tamanho único não lembro ou essa camiseta, acho que era tamanho único não sei muito bem mas todos os links vão estar aqui na descrição, tá bom? se você quiser ver alguma dessas roupas lá na loja deles eu também comprei essa calça aqui pantacoolistada linda que vem com um cintinho e o cintinho ele é mais só pra dar um charminho, tá? mas ela tem elástico aqui na cintura e ela é uma malha bem gostosa é uma malha que estica e ela fica muito bonita no corpo e ela é bem confortável pra usar principalmente quando tiver calor, né? então eu adorei essa calça aqui vou mostrar pra vocês, ó que as roupas normalmente elas vêm nesse saquinho, tá? a maioria delas veio e esse daqui foi o único vestido que eu pedi vou mostrar pra vocês eu achei esse vestido tão lindo ó, ele tem essa estampa ele é um vestido midi vocês vão ter mais noção quando eu mostrar no corpo mas ele tem uma alcinha aqui de elástico bem fininho e ele é de um material bem levinho é um chifãozinho assim, bem gostoso e, ai, eu achei lindo esse vestido esse daqui eu pedi no tamanho M pra mim e agora eu vou começar a mostrar pra vocês algumas roupas de frio que eu pedi deles vou começar por esse daqui que é um moletomzinho bem fofo na tela que eu tô já olhando aqui ele tá um vermelho bem vivo mas ele é um pouquinho mais fechado do que isso ele é mais um vinho do que um vermelho, tá? esse moletom ele é meio esquisito assim o toque dele fora que ele é bem sintético, sabe? mas dentro é um moletomzinho bem quentinho mas ele veste muito bem e é muito fofo, né? ai, antes de mostrar os tricôzinhos eu vou mostrar pra vocês o cinto que eu comprei que é esse daqui de duas fivelas que é bem lindo ele tem elástico atrás então ele é ótimo pra poder acinturar nas roupas mas a única coisa que eu achei meio difícil é passar pelo passante das roupas porque a fivela é grande ó, deixa eu mostrar pra vocês ele abre assim, né? pra poder colocar dentro da roupa só que a fivela é muito grande pra poder passar no passante das roupas então só isso que eu achei meio assim desse cinto mas eu adorei o fato dele ter elástico atrás eu acho que fica bem legal pra poder usar a cinturando então vamos lá começar a mostrar os tricôzinhos o primeiro é esse daqui ele é um off-white e essa blusa tem essa manga desse jeito e tem um punho aqui pra poder deixá-la um pouquinho mais apertada, né? ela é um pouquinho gola alta e ela é bem fofa vou mostrar pra vocês como fica no corpo pra vocês verem e ela é bem gostosa, tá? é um tricôzinho bem macio eu achei muito, muito gostoso esse daqui é um tricô mesclado cinza ele é mais comprido, ó ele fica tipo um vestidão ele é bem compridão mesmo essa daqui é a manga dele e ele é um tricôzinho macio também mas não é tanto quanto aquele branquinho e ele é um pouquinho mais fino, sabe? mas eu achei ele bem gostoso e bem lindo também e por último vou mostrar pra vocês esse cardigan maravilhoso que eu estou amando usar ele ele é muito quentinho muito gostoso tem a manguinha assim a manga já é enrolada e a presa já é costurada e ele é o mais grosso de todos esses tricôzinhos que eu já mostrei pra vocês esse daqui com certeza é o mais quentinho e ai, sério esse eu tô muito, muito apaixonada bom gente, essas foram todas as coisas que eles me mandaram lá da loja Zafu todos os links vão estar aqui no box de informação se vocês quiserem dar uma olhadinha em alguma coisa e se você chegou aqui até o final desse vídeo só pelos recebidos aqui nesse canal eu também ensino vocês a costurar então a gente pode tirar algumas ideias das roupas que eles tem lá porque tem várias roupas muito maravilhosas no site então vocês me enviem lá nas minhas redes sociais no Facebook ou no Instagram eu sou do fundo do armário nos dois tira a print lá do site deles e me manda uma foto pra gente poder tirar de inspiração e fazer alguns modelinhos aqui no canal eu vejo vocês então no próximo vídeo um beijo e tchau! 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 tchau!